Vem aí, Zé, Ricardo e Tiago! Tem alguém querendo dançar a rocha aí hoje? Olha o ar rochado, os gordinhos aí! Eu quero ouvir todo mundo cantando essa quinta na boca de vocês assim. Vai, vai! Peguei no seu cabelo, Eu quero ouvir todo mundo cantando essa quinta na boca de vocês assim. Você buscou pra mim dizendo que estou acompanhada E o cara do seu lado olhando sempre. Sim, bora assim. Pra ele virar e você me olhar pra gente combinar O sinal do passado, um jeito se apagou, surgiu. Agora é só vocês, Zé! Vai no banheiro, 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 vai no banheiro. Cara, é hoje que eu... Lindo demais, vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar, cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, eu quero ouvir. Vai, vai! Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego. Só quem tá feliz, dá um gritão pra quem ouve. Aqui no ralujinho Ô seu Raul Mais uma vez assim Peguei no seu cabelo, você diz que ficou louca Falei no ovidinho Você diz que pra mim, sem me estou acompanhada E o cara do seu lado, olhando sem entender nada Cara, é ele virar e você me olha pra gente combinar O sinal de santa, do jeito de sapato, eu sou de rir. Tem alguém aí? Vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar, cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, eu quero ouvir. Mais uma vez. Vai no banheiro. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar, cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, eu quero ouvir. Agora assim. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego. Se eu te pego, se eu te beijo, cê te pego. Mais uma vez. Se eu te pego, se eu te beijo, cê te pego. Pegue, pegue, pegue. Se eu te pego, se eu te beijou. Cês pegou Valeu demais Oi gente Sucesso Valeu, valeu Valeu